Aí a batida de longe pra testar o Danley! Até agora 0x0, tomou e tomou bem essa bola o Rubens Cardoso. Tem o Rodrigo Fabri na esquerda, ele recebe na área, saiu o goleiro, limpou, bateu, pra fora! Incrível! E o Rodrigo Fabri já recuperado, cobra o escanteio, jogando pra área. Bola passa por todo mundo, a batida! GOOOOOOOL! Do Atlético! Márcio Michirica aos 21 minutos! Tá aí a cobrança do escanteio pelo Rodrigo Fabri, olha o desvio, essa bola vai entrando, acabou saindo! E o Atlético tá ali, tocando bola na intermediária. Bateu Zé Luiz, na trave! Vai atrás dele o Walker, cruzamento do Dacilva, bola pra área, o toque, a batida pela linha de fundo! Jogadores do Juventude pedindo a bola ali, cruzada, no alto, pra área. Passou por todo mundo, a batida, Danley! Já recebe lá na frente o Alessandro. Ele contra o Anderson, cruzamento pro Márcio Michirica de cabeça! Veja aí o cruzamento, bola pra área, batida, o desvio! GOOOOOOOL! Do Juventude! Da Silva, na pequena área, sai pra comemorar! Um para o Atlético, um para o Juventude! Vamos ver essa batida de longe, do Anderson! Oh, que susto tomou o Danley! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.